Olá pessoal, Fábio Marques aqui. Essa paisagem atrás de mim está bem tranquila e geralmente é assim a nossa vida aqui no Brasil, certo? Porém, nas próximas horas, um furacão está chegando forte ali na região da Flórida, já está no Caribe, já está fazendo um estrago danado e está chegando na Flórida, onde eu tenho amigos, onde eu tenho família e talvez alguns de vocês também conheçam pessoas por lá. São seres humanos que vão passar por horas de muita aflição, muito nervoso, muita ansiedade e muito susto. Então, eu queria pedir uma gentileza a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, que estão vendo esse vídeo e que me acompanham no Face, que me acompanham no YouTube. Queria que vocês se dedicassem um minuto, pelo menos, para fazer uma oração e pedir proteção a todas as pessoas que vão passar por essa aventura, catástrofe, tragédia, essa situação difícil, que é passar por um furacão forte, como está se mostrando o furacão Irma. Então, peço a vocês, por favor, um minuto de silêncio e oração por todas as pessoas que estão na região onde o furacão está passando, pedindo por elas, pedindo proteção, pedindo que a natureza amenize um pouco as coisas para que as pessoas possam passar por essa situação sem nenhum dano, sem nenhum ferimento, sem nenhum trauma psicológico, de preferência que seja só um susto e que a coisa passe logo e que todo mundo se recupere rapidamente. Ok? Obrigado pelo apoio. Até breve. Tchau.